Olha, hoje o assunto aqui é muito pertinente, é sobre o tal de desemprego. O país está arrasado, gente. São quase 13 milhões de desempregados, a economia ainda não é em reagem, no primeiro trimestre nós ficamos sem nenhuma taxa. Aliás, tivemos desemprego no primeiro trimestre, o segundo trimestre parece-me que vai estagnar para depois começar a crescer. Então, qual será o emprego ideal hoje? Onde nós vamos ganhar o bendito Cascalho hoje, hein? Além da TV aqui em linha. E no cenário atual, né, Alex? Aí eu te pergunto o que teremos aí para este ano, não é verdade? Em relação aí a trabalho, né, gente? É uma dureza. Agora eu peguei um Uber, o cara é desenhista mecânico, trabalhava numa indústria, perdeu o emprego, está trabalhando de Uber para fazer a vez. Isso, de certa forma... O brasileiro é meu... É isso que eu ia falar, é a magia do brasileiro, né? Olha, nós estamos recebendo a Célia. Tudo bem, Célia? Tudo bem. Tudo ótimo, prazer em conhecer a Célia. Bem-vindo, a Célia, que é diretora da Grados RH, é isso? Correto. Você é a pessoa mais ideal para falar um pouquinho sobre essa questão do desemprego, o que está em alto, o que não está? Sobre esse cenário atual, né? Pois é, a política agora, o governo sancionou a lei da terceirização. O que será de nós daqui pra frente? Demorou 20 anos para isso acontecer, verdade? Sim, sim. É uma média de 20 anos. Foram dois projetos, um projeto de 98, que é o que acabou sendo aprovado agora, e um que foi aprovado em 2015. Esse aprovado, esse de 2015, não chegou a ir para o presidente. Sancionar. É, ele não sancionou, não chegou a ir. Acabou-se indo esse último projeto, que é da época do presidente Fernando Henrique. Eu quero saber o que muda, minha amiga. O que é hoje e o que vai ser amanhã, né? É. Não, muda. Muda alguma coisa, sim. Além do terceirizado, também saíram algumas instruções para o temporário, que também está nessa lei. Só que foi agora muito recente e é possível que hajam algumas, assim, instruções. Mas já pode ser aplicada, Sérgio? É, para ser aplicada. Já pode ser aplicada, é isso? Dá um exemplo prático pra gente. O terceirizado, por exemplo, ele era regido por um... não era uma lei. Era um enunciado do TST, enunciado 331. Agora nós temos uma lei. Essa lei, ela vai permitir o que o outro enunciado não permitia. É a possibilidade do trabalhador terceirizado ser contratado para todos os tipos de atividades. E antes era o meio. Atividades fim, atividade meio. Antes não podia, por exemplo, uma indústria não poderia pôr na produção, no seu produto final, um terceirizado. Ou seja, só um exemplo, Sérgio, cortando você. Vamos supor que a indústria deu uma melhorada. Sim. Houve um pedido maior, ou seja, aquele mês ele vai trabalhar mais, ele não poderia contratar. Então, o terceirizado para poder ajudar naquela produção extra, por exemplo? Existe. Nessa produção extra, cabe o temporário e não o terceirizado. Ah, o temporário. Porque o terceirizado, ele é registrado, ele é CLT, ele tem as mesmas garantias de um outro funcionário. Só que ao invés dele ser registrado CLT pela indústria ou pela empresa que precisa do trabalho dele, essa empresa toma o serviço da agência. E ele vai ser registrado pela agência. Quando você recebe lá o currículo, olha só, gente, ela é de uma agência de RH. Então, você recebe o currículo. Como é que você percebe que o cara está meio que gritando, socorro, qualquer coisa me serve? Esse funcionário é bom para recolher? Eles até falam, né? As pessoas, é normal, é da vida, elas precisam do trabalho. Então, elas dizem, eu aceito qualquer coisa. E a gente entende que aceitam, mas nós não somos nós que escolhemos, e sim o cliente. Ah, mas você exaputa, tipo assim, você prefere pegar alguém focado, né? Sim, se o cliente nos passou, que é com experiência e a pessoa não tem, não é só porque ela tem boa vontade e aceita que nós podemos encaminhar. Sim. Mas agora, Célia, o mercado hoje, ele está bom para que profissão? Na verdade, na verdade, assim, com essa recessão grande, tão demorada para passar, não está fácil realmente, tá? Existem umas tendências de melhorar, sim, agora existe essa tendência a melhorar, depois dessas leis aí, e outras coisas que devem acontecer, estão acontecendo. Porém, há algumas profissões, alguns segmentos que são um pouquinho mais difíceis de colocar, por exemplo, profissionais de TI. Olha! Nossa, mas antes faltava profissional de TI? Faltava? É, na verdade, tem emprego. Agora está sobrando? Não, o que ela quer dizer é que está faltando o material humano. O material humano, é perdão, o material humano. As empresas podem contratar mais hoje o profissional de TI, que é um profissional, assim, mais difícil. Existe um pouquinho mais de vaga, vamos dizer, em setores eletrônicos. Sim. Está dominando, né? Temos também que pensar em produtos sazonais. Sim. Estamos próximos da Páscoa. As indústrias de chocolate, então, é serviço para um período determinado. Embalagem. Aí cabe bem também o trabalho temporário, que acabou, junto agora com o do terceirizado, de ter uma alteração. E a Grados indica também para trabalhos temporários. Sim, também usamos. E agora... Olha que bacana! E agora o temporário poderá ser de 180 dias, com mais 30 de... mais 90, desculpe, para renovar, num total de 270 dias. Olha que bacana! Nessa nova aprovação. Poxa, salva quase um ano de uma família, não é, Alex? Ajuda bem. Ajuda bem. Quais os serviços que vocês oferecem lá na Grados RH? Além de seleção, recrutamento, serviço psicológico, se precisar, testes com psicologia. Nós temos o efetivo, que é quando a empresa nos pede e a gente faz esse trabalho. O temporário, que nós citamos ainda há poucos. Agora, Célia, eu quero enviar um currículo para Grados. Sim. Eu tenho que levar pessoalmente ou posso mandar online? Não. Nós temos o site, que é www.gradosrh.com. Olha, passa aí. Tá aparecendo aí, tá aparecendo. Agora eu vou fazer uma pergunta meio cruel. Com tanta gente que recebe de currículo lá, como é que a gente se diferencia na hora de enviar um currículo para você? Se ele mandar por e-mail, nós solicitamos que no assunto coloque o cargo. Sim, bacana. Se ele mandar por e-mail, nós solicitamos que no assunto... Olha, isso é uma excelente dica. Como é que é, Célia? Mandando por e-mail... O assunto é cargo. É, o e-mail nosso é seleção, sem o cedilho e o tio, para captarmos currículos. Maravilha. Selecão.gradosrh.com. No site, ele se cadastra, ele recebe login e senha e ele vai atualizando. E caso ele deseje, aquele que não tem jeito, ele quer levar o currículo em mãos... Pode também. Nós recebemos. Ah, que legal. Nós temos uma caixinha lá... Mas não muda nada. Que ele chega e coloca a caixinha. Ah, então não muda nada. Tanto faz virtual... Ele vai ter as mesmas... Fica a dica para a pessoa nem gastar com o passe de ônibus, né? Não perder o tempo com isso. Seria mais interessante se ele se cadastrasse no site. Sim. Porque é só volume de gente no local e não resolve nada. Olha, Sérgio, eu queria te agradecer aqui da Grados RH. Adorei o seu esclarecimento. Pena que o nosso tempo é curto. Sim. Eu quero você aqui um programa inteiro, tá? É, você foi ótima com a gente. Podemos, podemos sim. Vamos ver quais são os benefícios que agora a terceirização vai promover para o nosso tão sucateado país, né? Não, né? Infelizmente.